Pessoal, esse vídeo não tem nada, então não precisa nem ficar assistindo não, tá? Nada mesmo. Eu só tô subindo esse vídeo pra fazer um teste se eu consigo usar o fundo musical disponibilizado pelo YouTube. Então já tô avisando com antecedência que não tem nada de mais. Não precisa deixar like, não precisa curtir nada, não precisa comentar, nada, tá? É só fazer um teste. Mas se você quiser que também aproveita a oportunidade pra falar alguma coisa pra mim, pode falar mal, pode falar bem, eu leio, leio, respondo, comento, tá? Não precisa fazer nada, não compartilha, não curte, gente, não faz nada, tá? Eu só quero saber se vocês estão ouvindo a música e se tá o quê, aí vocês podem me avisar, vocês me ajudam, tá? Se essa música é bonitinha, se o fundo musical tá legal, se a minha voz tá muito baixa, se tá muito alta, agora eu preciso saber o que vocês pensam, combinado? Assim, sem problematizar nada, pessoal. Fala da beleza, fala do colo, fala do útero, qualquer coisa que vocês quiserem, tá? Só pra gente saber. Beijo. Ó, a minha harmonização tá ficando boa, tá desinchando. Nossa, nem batom não passei hoje. Tô relaxada, hein, gente? Isso é cansaço, viu? Esse Ceará acabou comigo, filha. Rodeio e feito uma louca. Mas já tô em São Paulo de volta, já tô trabalhando. Amanhã vou tirar os pontos da bichectomia que fiz. Tô começando a ficar com o rosto do jeito que eu queria. Não tem essa de deformar, não, gente. Tô ficando bonita. Muito bonito, muito. Tchau, tchau.